Fala galerinha do me salva, muito bem vindos ao curso de exercícios resolvidos de física, aí de mecânica né Nesse curso a gente não vai tá falando de teoria, a gente vai fazer exercícios mesmo E aí durante o curso o nível dos exercícios vai aumentando, então no começo uns mais tranquilos E aí mais pro final vamos fazer os exercícios mais pedrada mesmo Então vamos começar essa aula vendo um exercício mais tranquilinho, olha só O que eu tenho que fazer? Calcular a velocidade escalar média numa situação onde ele tem dois momentos Primeiro ele caminha e depois ele corre tá Por que eu escolhi esse exercício? Eu escolhi pra tu ver que nem sempre a velocidade média Quando eu tenho dois percursos, dois momentos né no meu percurso Nem sempre a velocidade média é uma mais a outra dividido por dois Por exemplo aqui, tá? Olha só, então a gente tem o Mestre Yoda Ele caminha na superfície do planeta da Gobata, dando sua caminhada matinal, bem tranquilo E aí ele tá caminhando com velocidade 1,6 metros por segundo né Ele caminha 10 metros com essa velocidade E depois ele resolve acelerar o ritmo, dar uma corridinha Corre mais 10 metros com velocidade 2,5 metros por segundo Beleza? Então olha só, o que a gente quer? A gente quer velocidade escalar média Olha só, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade escalar média, ela vai ser o deslocamento total Que eu vou chamar de Δx, dividido pelo tempo total né, Δt Beleza? Mas olha só, quem que é? Como a gente tem dois momentos aqui, a gente pode dividir o Δx em Δx1 e Δx2 né Do momento 1 e do momento 2 Então a gente tem aqui, Δx1 referente ao momento 1, mais Δx2 Que vai ser referente ao momento 2, mais Δx2 Mesma coisa pro tempo A gente vai ter o tempo do momento 1, Δt1 Que soma ali então com o Δt2 referente ao momento 2 Olha só, isso aqui não é V1 mais V2 dividido por 2 né Porque eu não posso separar essa fração aqui Como o x1 sobre t1 por um lado e x2 sobre t2 por um lado Isso aí é um erro matemático Então a gente tem que deixar dessa maneirinha aqui E daí calcular t1 e t2 e depois calcular a velocidade escalar média Porque x1 e x2 a gente já tem né A gente não sabe t1 e não sabe t2 Então vamos calcular né Olha só, a gente sabe o que? Que velocidade, velocidade 1 vai ser o deslocamento 1 dividido pelo Δt1 Beleza, então o Δt1 vai ser Δx1 dividido pela velocidade 1 Tranquilo, aí é só substituir os valores né Δx1 eu sei, opa, desculpem, que é 10 metros E Δ, e Δ não, e velocidade 1 eu sei que é 1,6 metro por segundo Aí corta o metro com metro, o segundo vai pra cima Estamos na unidade certa, beleza Então aqui ó, Δt1 vai dar o que? 10 dividido por 1,6 vai dar 6,25 segundos Tranquilo, pro Δt2 faço a mesma coisa Olha só, eu sei aqui ó, que Δt2 ele vai ser o que? Vai ser Δx2 sobre v2 Δx2, 10 metros V2, 2,5 metros por segundo Corta o metro com metro, o segundo sobe Beleza, isso aí vai dar 10 dividido por 2,5 Dá 4 segundos Então a gente tem aqui ó, tem o tempo 1, tem o tempo 2 Podemos substituir na fórmula ali em cima E aí a gente acha a velocidade escalar média ó Então o que a gente vai ter? Que velocidade escalar média vai ser x1 mais x2 Vai dar 20 né Então a gente tem 20 metros, que foi o deslocamento total Dividido t1 mais t2 vai dar 10,25 né Vai ser 6,25 mais 4 10,25 segundos Isso aí então vai dar 1,95 metros por segundo Belezinha, olha só E aí tu faz em casa v1 mais v2 e divide por 2 Olha quanto é que vai dar Vai dar 2,05 2,05 metros por segundo Deu parecido, mas não é igual né É diferente Então, te liga só Tu não pode fazer v1 mais v2 dividido por 2 Nesse caso Por quê? Porque ele não passa o mesmo tempo nos dois percursos Eu vou te mostrar um caso agora Onde tu vai poder fazer isso aí ó Olha só A gente tem aqui ó Nosso jovem Anakin No planeta Tatooine Ele tá caminhando Aí ele caminha durante 70 segundos Com essa velocidade 1,6 E depois ele corre mais 70 segundos com 2,5 Aqui o tempo dos dois momentos é igual Beleza? Então eu vou poder fazer v1 mais v2 Dividido por 2 Por quê? Olha só Eu sei que a velocidade média é o delta x Dividido pelo delta t né E aí eu vou fazer que nem antes Eu vou dividir aqui ó Delta x1 mais delta x2 Dividido então pelo t1 Delta t1 né Delta t1 mais delta t2 Mais delta t2 Beleza? Mas o que que tá acontecendo? Delta t1 é igual a delta t2 E eu vou dizer que isso aqui é só um delta t Então olha só Eu tenho aqui delta t2 é igual a delta t1 Que eu vou dizer que é igual a um delta t Tá? Então posso substituir aqui ó Tenho delta t mais delta t Fico com duas vezes delta t Então voltando ali minha conta Eu vou ficar com delta x1 Mais delta x2 E aí dividido então agora Por duas vezes esse novo delta t né Olha só Isso aqui é o que? Velocidade escalar média Não vamos esquecer E aí posso botar um meio em evidência E eu vou ficar aqui ó Delta x1 Que soma com o delta x2 né Delta x2 E isso aí tudo dividido então pelo delta t Beleza? E aí fecha parênteses Olha só Agora eu posso separar essa fração em duas partes Eu posso ficar com o que? Um meio de delta x1 Dividido por delta t Só que delta t é igual a delta t1 Então vou usar delta t1 Mais agora delta x2 né Dividido por delta t Que também é igual a delta t2 Então vou botar aqui embaixo delta t2 E aí evidentemente Delta x1 dividido por delta t1 É o que? É v1 E delta x2 dividido por delta t2 É v2 Então aqui ó Olha só como que eu fiquei Eu fiquei com v1 mais v2 né V1 mais v2 Isso aí tudo dividido por 2 Beleza? Então como os tempos eram iguais A velocidade escalar média Vai ser a velocidade do primeiro momento Mais a velocidade no segundo momento Dividido por 2 E aí então vamos substituir os valores né A gente vai ter então Que velocidade escalar média Vai ser igual aqui ó Velocidade 1 Quem que era? 1,6 metros por segundo né Metros por segundo Aí somo com a velocidade 2 Quem que ela era? 2,5 metros por segundo Metros por segundo Tranquilo Dividido pelo tempo total Dividido por 2 né Dividido por 2 Não pelo tempo total Dividido por 2 E aí faz sua conta Quanto que vai dar? Vai dar 2,05 metros por segundo Beleza? Então aqui ó Como ele tava com a mesma velocidade Nos dois tempos Como ele tava com a mesma Não falei bobagem ó Te liga só Vamos voltar Como ele caminhou Os dois tempos Iguais ó Primeiro ele caminhou 70 segundos E depois ele caminhou 70 segundos Então eu posso fazer V1 mais V2 Dividido por 2 Anteriormente Ele não tinha caminhado O mesmo tempo né Olha só Eu tinha aqui T1 Era diferente de T2 Então eu não podia fazer V1 mais V2 Dividido por 2 Beleza? Então é isso aí galerinha Fiz esse exercício Pra te mostrar Que nem sempre Quando eu tenho Dois momentos A velocidade média É uma mais a outra Dividido por 2 E aí te mostrei Quando que é E quando que não é Tranquilo? Espero que você tenha entendido E até a próxima aula Grande abraço T1 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 T2 T1 T2 Obrigado.